Bem-vinda e bem-vindos! Olá como estás? Tudo bem? Espero que sim! Olha só que lindas e este é uma paisagem espetacular aqui do Pico-Ravoja E este주고 do Pico-Ravoja Setemанием E de Aranque Olá, olhem! Estou aqui neste paraíso, isto é maravilhoso. Nunca te esqueça de ir te amar de ti próprio. Quando a gente se ama a gente quer coisas boas para a gente, por isso temos que nos amar a nós mesmos. E eu digo isso várias vezes, mas é a solução para a gente conseguir estar verdadeiramente em paz e felizes na vida e a gente amar a nós próprios. Eu estou sempre a dizer isso, mas eu não descobri isso assim do nada. Eu sofri muito de uma depressão profunda de algum tempo e então com a depressão agarrei-me ao desenvolvimento pessoal e tenho lido muito sobre isso e amar-se a si próprio é muito importante. Espetacular! Olhem só, no mundo em pessoas guerreiras mesmo. Espetacular! E já sabes, acredita sempre em ti no teu potencial porque acredita em ti porque tu mereces que acredites em ti mesmo, sinceramente. Faz isso por ti. que tenhas uma ótima semana em paz, fica bem e até amanhã! Tô aqui ao pé da tenda e vou-te mostrar um paraíso, o paraíso que é a fruta. A fruta é maravilhosa, eu adoro fruta e fruta dá vida. Agora vejam só este, este presépio que temos aqui! Pesques, laranjas, melancia, melão, maçã, banana, uvas, kiwi, e...